Música Mães e familiares de vítimas de violência policial no Rio estiveram na Alerj para entregar uma carta de reivindicações O grupo foi recebido pela Comissão de Direitos Humanos e pela presidência da Alerj Os familiares pedem a aprovação de projetos de lei que já tramitam na casa Entre eles, o que determina afastamento de policiais que respondam na justiça por homicídios Querem também a aprovação do relatório final da CPI dos autos de resistência que aconteceu na Alerj no ano passado O Tiago morreu com mais três amigos em 2003, que foi conhecida como a chacina do Borel O Tiago levou cinco tiros de fuzil, foi execução sumária porque levou tiro nas costas e na cabeça Mesmo assim, os policiais alegaram auto de resistência e naquela época era muito difícil porque se matava muito nas comunidades Então foi quando o Borel desceu para a rua para mostrar o que estava acontecendo na favela Quando o ente querido vai, ele não vai sozinho Ele arrasta pai, mãe, filhos e parentes Então, meu filho foi muito afetado, meu marido Então essa reparação é muito importante Os parlamentares prometeram levar duas pautas ao governador O fortalecimento da Secretaria de Direitos Humanos para que os parentes de vítimas sejam amparados pelo Estado e a criação de um fundo estadual de reparação econômica, psíquica e social para os familiares Primeiro, a nossa obrigação aqui de botar os projetos para serem votados Segundo, com o aval do governador de criar esse fundo e reestruturar a área de direitos humanos do Estado Então isso, possivelmente na próxima quinta-feira Só confirmar daqui a pouco o secretário Vamos convidar o secretário para estarem aqui Para estar com as mães aqui na próxima quinta Em relação à pauta com o secretário de segurança São questões mais técnicas de independência de perícias Então a gente vai levar também a ideia que na próxima semana a gente já possa ter essa reunião com o secretário antes da quinta-feira Na próxima quinta-feira, o grupo de familiares retorna à LERJ Eles vão acompanhar no plenário a votação do projeto de lei que cria a semana estadual de luta pelas vítimas de violência no Rio Em seguida, vão participar de uma reunião com parlamentares e com o secretário de direitos humanos do Estado Elas pedem para que sejam votados projetos que já tramitam na casa desde a CPI dos autoresistências até projetos que são bons projetos que visam controle e maior qualidade da ação policial Acho que tem razão a mãe Claro que quando essa mãe fala, ela tem mais legitimidade porque elas enterraram seus filhos Mas um policial que cometeu 10, 15, 20 autoresistências não é razoável que possa estar armado nas ruas Isso deveria, aliás, não precisaria nem de projeto de lei Deveria ser automático a necessidade de treinamento de investigação e de trabalho sobre esse policial Música 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 Música